Avorada 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 E saque Eu resolvi Diga Ninguém sente sabor O soco é morrindo É tão lindo, é tão lindo Que a natureza sorrindo Tindindo, tindindo Ao morar, ao morar Na amor, que perdedar Ninguém chorar na tristeza Ninguém sente sabor O soco é morrindo É tão lindo, é tão lindo Que a natureza sorrindo Tindindo, tindindo Você também me lembra A roda quando chegando É dos caminhos da nossa vida E o que me resta É bem pouco, quase nada Do que irá se pagando Numa estrada perdida Ao morar, ao morar Na amor, que perdedar Ninguém soa na tristeza Ninguém sente sabor O soco é morrindo É tão lindo, é tão lindo Que a natureza sorrindo Tindindo, tindindo Ao morar, ao morar Na amor, que perdedar Ninguém chorar Ninguém chorar na tristeza Ninguém sente desfavor O soco é morrindo É tão lindo, é tão lindo Que a natureza sorrindo Tindindu, Tindindu, que a natura tá sorrindo Tindindu, Tindindu, que a natura tá sorrindo Tindindu, Tindindu